A semana de hoje você vai ouvir música gravada no ano de 1967, composição de Helena dos Santos, Roberto Carlos, Fiquei Tão Triste, vai! Fiquei tão triste, quando alguém veio dizer, que você ia esquecer o nosso amor, o que senti naquele instante, eu não sei, só sei dizer que foi bem grande a minha dor. Fiquei pensando e de tristeza eu chorei, perder você é coisa que nunca pensei. Porém você voltou pra mim e me devolveu, a alegria que perdi, que seu amor me pôde dar. Agora eu sei que é tão grande o nosso amor, que em toda parte aonde for, você jamais esquecerá. Alegria que perdi, que seu amor me pôde dar. Agora eu sei que é tão grande o nosso amor, que em toda parte aonde for, você jamais esquecerá. É tão grande o nosso amor, que em toda parte aonde for, você jamais esquecerá. Obrigado.